Eu queria chamar aqui no palco agora, pra ficar com a gente, o Rafael Garrido. Cadê ele? Obrigado por você ter vindo. Vai tocar guitarra e violão pra gente. O Fernando, que vai tocar baixo e violão. E o Bruno Cepas, que vai tocar percussão e bateria. E agora eu queria chamar aqui nesse palco uma mulher que é um encanto de pessoa. Uma artista incrível, por quem eu tenho um carinho muito, muito especial. Ela é a louca mais maravilhosa que eu já conheci na vida. Tomara a gente encontrasse por aí doidas, tão divinas quanto a Baby Consuelo do Brasil. Esse título é bom, hein? Qual deles? A doida? A doida mais divina. É, divina. É, isso mesmo. Diz que os homens não vão nunca entender a loucura do criador. Eu faço parte dessa prateleira de vitrine. Vocês precisavam ter visto a prateleira de vitrine que a Baby trouxe. Eu levei até o Francisco pra ver. Ela tinha numa mesinha ali no camarim 38 pulseiras, 40 brincos, 31 colares. Era uma loucura. Roupa, ela trouxe vários. Esse chapéu tem de várias cores. Ela vai vender, inclusive, depois ali fora. Vai, vai. Numa próxima. Numa próxima. Mas é uma fase muito feminina que eu tenho que não tá parando nunca. Acho que na idade madura a gente aprende algumas coisas e gosta delas, né? Né? O quê? Te quero. Vou ficar vermelha, hein? Cuidado. Vai combinar com o cabelo. E eu queria pedir pra vocês duas cantarem uma música pra gente. Vambora? Vamos. Acho que é a primeira vez que vocês cantam juntas, não é, Maria? É. Que sorte. Eu disse assim, que bom que vai ser com a Gadu porque ela gosta de improvisar. Gosta de fazer loucura no meio da música. Isso é tão bom. Então, vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. E você fica inventando essas coisas, né? A gente fica apaixonado das suas ideias. Opa! Que, aliás, você, hein? Te contar, hein? Você só tem ideia boa, né? É bem. Fala sério, né? O cara é fera, hein? Esse fofinho. Esse fofinho. Adorei, fofinho. Dentro da menina da menina, ela ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer, nascer o que há. Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma, solinho. Vai! Vai, Gatô! Quando cheguei, tudo, 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 tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma, viro os olhinhos. Vai! Apenas viro, me viro, mas eu mesmo, depois, depois, me importar, o tempo regular, tentar, ultimado, com um desabouro, que tem o meu nariz realizado, que não leva pra casa, mas se você entrar, eu vou lá, eu vou lá. No caso, desisco, no canto do olho, a menina dança, dentro da menina, dança. E se você fecha o olho, ainda dança, dentro da menina, ela ainda dança, até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer, nascer o que há. Apenas viro, me viro, mas eu mesma, viro os olhinhos. Apenas viro, me viro, mas eu mesma, viro os olhinhos. Um, 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 um Quando chequei Momento histórico, hein? Maravilhoso, uma delícia. Viu como é que a menina improvisa? Entorta tudo? É, por sua causa. Maria Gadu entorta tudo. Maria, eu sei que você vai fazer uma surpresa pra gente já já. Não, eu vou. É mesmo? Vai lá preparar a surpresa, tá? Maria Gadu, obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, gente. Fazendo música. Jogando bola. O Baby. Que linda. Você, outro dia, tava me contando que você educou aquele monte de filhos que você tem? É, até um monte. Ela é uma fábrica, quase, né, gente? Só com conversa. Que jamais você dê uma palmada neles. E que, às vezes, eles ficavam tão cansados da tua conversa que preferiam apanhar. É verdade isso? Eu devo ter dado alguma palmada, mas é o seguinte, palmada eu não posso dar porque eu não tenho noção da força do tapa. E, depois, eu choro, passo mal, sofro. É uma coisa horrorosa. Eu não sei como é que eu consegui ter tanto filho e educar filho, porque eu sou completamente mole nessa história. Porque eu, de pequena, eu me lembro que bastava um olhazinho da mamãe, tipo alguma coisa, eu entendia. Não de briga, mas eu tinha aquela compaixão do pai e da mãe, sabe? Não, não vou fazer isso. Mas eu acho que isso não é um padrão, é cada um, né? Então, quando eu fui tendo os filhos e vi que cada um era uma personalidade, cada um era uma pessoa completamente diferente, que eu percebi que eu ia ter uma sociedade à parte, dentro de casa, que era perigosíssimo criar inimigos nascidos no seu próprio território. Meu Deus, José, quando eu percebi isso, eu falei, não, eu tenho que trazer essa galera inteira para me compreender, entendeu? E eles te compreendem? Quase. Mas compreendem. Na hora que eu explodo, eles entendem tudo. E eu fiquei ensinando a todo mundo assim, não, senta aqui, sabe o quê? Que isso não pode? Chegou um dia que o negro estava pedindo, me bate, me bate, por favor. Me bate, para de falar que eu não estou aguentando mais. Eu falei que eu ia começar a fazer um sistema de alto-falante. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O dia inteiro rolando aquilo dentro da casa. Mas foi realmente, para mim, uma psicanálise, porque eu acabei falando para mim mesmo, né? Aprendi tudo de novo. Agora, como é que você saiu de Bernadette de Norá para Baby? Essa história tem um pedacinho no Matrix de Deus. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos, acho que foi por essa data. Eu tinha um armário que o meu pai me deu, que ele abria e virava uma escrivaninha. Não sei quem lembra desse tipo de... Que é aquele pezinho, palito, palmar fino, não sei o que lá, lembra? O papai comprou aquilo para mim. E ali ele falou, eu tinha dificuldade de estudar, porque eu queria cantar, eu queria outra coisa. Não estava conseguindo raiz quadrada, teoria, mas esses negócios não estavam dando certo. Aliás, eu nunca usei aquilo, entendeu? Então, eu já sabia que ia ser desnecessário, mas... Gente, tem que ter boa coisa de louco isso. Podia resolver isso melhor para essa nova geração, né? Aí, o papai falou, coloca seus negócios de escola aqui dentro. E eu me lembro que um daqueles dias eu estava voando ali, pensando no meu futuro. O que eu vou querer ser? Não, eu quero ser cantora, mas eu não vou ser a Bernadette, porque, engraçado, eu acho que meu nome não é Bernadette, eu me lembro disso. E começou a tocar uma música no rádio. E eu falei, mas eu queria que o meu nome, poxa, Deus, tivesse os dois Bs da Brigitte Bardot. Porque ela era o maior sucesso. E tinha o bullying na escola, eu me chamava de Bocão. Ah, por quê? Porque era moda a boquinha, né? Aí tinha ela e a Cláudia Cardinale, as duas de Bocão, e aquela outra, Jeanne Monroe, que tinha quase o Bocão da Brigitte. Era Brigitte, Cláudia e Jeanne. E eu. E quando eles falavam o Bocão, eu falei, mas ela também é. E ela é, ó, primeiro, ela tinha franjinha, cabelo liso. E todo mundo usava o cabelo da Marilyn Monroe, que era o cabelo com laquê e tudo mais. E, tipo, eu estava na linha da Brigitte, mas a Brigitte era muito doida. Ia para Santropé, sem Soutian, fazer aquela loucura inteira. É, doidíssima. Desde casa era um problema, ninguém podia ver a Brigitte. Eu falava, mas tem alguma coisa nela que aquela onda... E esse nome bebê, que lindo bebê, bebê, bebê. E, nessa hora, eu orei. Virou assim. Falei, eu queria que meu nome tivesse os dois B delas, mas ela já é dela. E eu ouvi, disse, não. O seu nome é Baby e tem os dois Bs. Eu tomei um susto e tocou na... Você fez o que ouviu? Eu ouvi. Não mente, Baby. Eu não minto. Eu não estou mentindo. E, quando eu ouvi, não começa, não. Sabe o que tocou no rádio? As coisas começam a ficar proféticas, porque é como Einstein falou, né? Pensamento é matéria, como Shakespeare diz. Diz-se de ser louca. O que tem que ver, Baby, com isso tudo que você está contando? Sabe o que tocou? O Cartano Veloso foi o cara que escreveu a música Menino do Rio, para mim, que explodiu na minha carreira solo. Baby. Muito bem, né, Baby? Você está entendendo, Barata? Com dificuldade. Mas são os sinais, né? São os sinais. São os sinais. Eu sou muito ligada nos sinais. Se um dos sinais vem antes, eu já paro. Aliás, eu estou vivendo um sinalzão na minha vida no momento. Estou paradaço. Qual é o sinal que você está vivendo? Não posso contar. Agora, já que você está vivendo um sinal, eu queria pedir para você cantar uma música que foi super emblemática dos Novos Baianos, Novos Baianos esse, que você reencontrou agora com sucesso retumbante, com o cenário ali do Gringo Cardia também. Queria que você cantasse preta pretinha para a gente, um pedacinho. Com prazer. Então, vamos homenagear eles, meus irmãozinhos, que foi exatamente o nome, Baby, aconteceu no dia do meu encontro com eles. E olha lá, mais uma coisa para a gente interiorizar. mais uma desincidência. Mais uma psicadálise cósmica. Então, vamos lá. Lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Lhe chamar Eu ia lhe chamar Abre a porta E a janela E vem ver o sol nascer Quero ouvir Abre a porta E a janela E vem ver o sol nascer E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro Que vivo a voando Vivo a voando Sem nunca mais parar Ai 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 Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava não e não Só, assim não vou lhe chamar Assim você não vai ser Só, somente só Assim não vou lhe chamar Assim você não vai ser De novo Só, só, somente só Só, somente só Eu não recebo essa palavra, mas como é música, tudo bem Laiarara 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 Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Eita! Mas foi um privilégio, né? Pra mim, encontrar esses meninos, né? Foi incrível, né? Inclusive, a maneira com que você encontrou Porque você foi pra Bahia Com uma passagem que você recebeu Não sabe de quem E lá você encontrou Com o Moraes, Pepe, o Galvão, etc Eu sei de quem Ah, você sabe de quem? É outra história Matrix, você quer ouvir mesmo? É a Mulher Matrix Sim, sim Essa passagem Essa passagem Fiz conta? Conta, logo Ai, meu Deus do céu, meu Jesus Cristinho É o seguinte É Eu tava procurando aqueles livros espirituais Pra mim terá Porque desde pequena Essa coisa De ver as coisas Essa maluquice que muita gente aqui tem também Até que Eu ouvi de novo a voz falando Faça Uma alimentação especial Como a legumes, frutas e verduras Essa voz tá cheia por aí que fala isso Fala direto Tá falando agora E aí eu entrei nessa alimentação E fiquei muito louca Eu falei Nossa, essa comida dá maior onda E aí eu ouvi uma voz Essa voz dizendo Olha, vai chegar uma passagem pra você E você vai pra esse lugar Aí eu pensei Impossível Essa comida tá me fazendo mal Eu tenho 16 anos Daqui a três dias eu faço 17 Sou filha única Meus pais separados Eu tô com a minha mãe pela primeira vez Full time Meu pai vai acabar com a minha mãe Meu pai é procurador da república Minha mãe é jornalista Ela botava no jornal Ele mandava me procurar Tava presa Falei assim Não, não, não Vou começar a comer tudo Que tem que comer de novo Porque essa comida Que comida é essa? E eu desço de casa Chego na rua Tem uma menina chorando Uma mulher chorando É uma amiga minha hoje E quando eu cheguei lá Ela tava machucada Ela tinha um marido Ela era muito jovem E ele batia nela Mas eu Eu tenho esse negócio de parar Pra ajudar Se tiver briga Eu paro Fazer uma loucura Mentira Faz parte da minha personalidade de mãe Aí lá fui eu com ela Até o Solar da Fossa Lembra? Que é o lugar onde hoje É o Rio Sul Todo mundo morava lá De Elisa, Caetano e Gil Lembra? Lembro Todo mundo Era um lugar assim Incrível E eu fui com ela lá Baiana também Fui no primeiro dia Ajudei ela O que você precisa? No segundo dia Fui tudo escondido Da minha mãe E do meu pai Porque se eu dissesse Que eu tinha encontrado Menina na rua Toda machucada Que eu tava indo pra casa dela Com 16 anos No meio da ditadura Uma loucura Falei nada No terceiro dia Ela vira assim pra mim E falou assim Olha, minha mãe Disse pra eu ir embora E largar ele Porque ele vai me matar Ela mandou eu voltar pra casa E eu vou E ela me mandou umas passagens Mas ela mandou uma a mais Eu não sei por que Você não quer ir não? Barra pesada, né? Gente, essa voz Gente, essa voz que conta Essas coisas pra ela Eu acho que eu queria Lá em casa Uma voz dessa Você queria mesmo? Eu queria, lógico Você queria mesmo? Queria Então receba ela Em nome de Jesus Na sua casa A partir de hoje Oba Ah, eu acho que eu recebi Você toma posse? Diga pra mim Eu tomo posse Eu tomo posse Eu recebo Eu recebo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então não me chama o baby do Brasil Se você não receber essa voz Nossa É É casca grossa o negócio Não é? Me arrepiei Arrepiou Ui Nem fala de arrepiar Canta acabou chorar Você me liga aí De madrugada Gente, eu ligo pra ela Ela é uma pessoa ótima Porque ela se entende sempre Ela fala assim Sabe o que é? Eu vou ter que falar rápido Mentira Porque ela fala meia hora Porque eu tô numa reunião Porque agora eu sou CEO Não é verdade? Você me falou isso? É porque Quando o Novos Baianos veio De volta Eu resolvi proteger os meus irmãos Porque a gente Sofreu muito no tempo Lá da atiladura Não tinha show business Não tinha nada Eu não queria que eles sofressem nada Não queria que eles sofressem nada Do mercado Então eu peguei a minha empresa E entrei na frente E pela mão de Deus Eu sou super respeitada No meio dos empresários Embora seja artista E acabei virando a CEO Da minha própria companhia Tá vendo? É isso Vive em reunião a Baby Cantar é que ela tá fazendo depois Daqui a pouco eu entro de férias Caso Tudo vai dar certo Tá vendo? Obrigado.